Dicas da Fundação Procon pra você aqui no Shop Tour. Se você comprar um produto importado e o pagamento for por meio de cheques predatados, então você deve exigir que constem na nota fiscal as datas de depósito desses cheques predatados. Daqui a pouquinho mais dicas da Fundação Procon só pra você.